E aí meus lindos e minhas lindas que assistem esse canal, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Eu tô muito bem, graças a Deus. E hoje eu tô aqui pra passar os acordes da música Bandido, que saiu aí do Zé Felipe recentemente. E é isso. Se você tá chegando já deixa o gostei, tá? Porque é muito importante, tá ligado? Se inscreve também porque é muito importante também. O canal tá só crescendo aí, a gente tá perto dos 4 mil inscritos e vai ajudar muito se você se inscrever, tá ligado? E é isso. Eu posto vários conteúdos sobre música aqui e eu tenho certeza que vai valer muito a pena pra vocês conferirem também, pra vocês que estão chegando agora, tá? É isso, ó. Os acordes são os seguintes. Dó maior, Sol maior, Mi menor e Ré maior. Muito simples. A música é mais ou menos assim. Eu tava em casa, pensando em você. O som de balada que você ouviu era só na TV. Acredita que eu mudei. Baby, pra você eu mudei. Tentando uma viagem que eu tava na cachorra, você tá muito emocionada dizendo que eu revoei. Tá ligado? Aí é o refrão a mesma coisa. Por aí vai, tá ligado? Em relação a batida é bem fácil, tá ligado? É só aquele bandeirão do sertanejo. Pra baixo, abafa, pra cima, abafa, pra cima, abaixo, abafa, pra cima, abafa. É muito simples, gente. É basicamente isso, tá ligado? E é isso. Espero que eu tenha ajudado a vocês. Se vocês não entenderam ainda, né? Um vídeo bem curtinho aí. Mas se você não entendeu ainda, volta o vídeo aí do começo. Porque eu tenho certeza que você vai pegar rapidinho, tá ligado? É muito simples, muito simples mesmo. E é isso. Vou ficando por aqui, beleza? Assiste o meu cover aí, tá bom? Eu gravei um cover dessa música. E tá aí no meu canal, beleza? É isso aí. Tamo junto. É só o começo. Até o próximo vídeo, gente. Valeu!